No Corinthians a situação financeira segue preocupante. A notícia boa é que nesta segunda-feira o meio-campo Elias encerrou as especulações de que iria para o Flamengo e anunciou que vai ficar no timão. Já o Guerreiro, que não renovou com o clube, já estaria de malas prontas para o Flamengo depois de disputar a Copa América pelo Peru. As saídas de Guerreiro e Emerson Sheik aliviariam os cofres do Corinthians em mais de um milhão de reais por mês. Para manter o clube bem financeiramente, a diretoria aposta também em negociações com o mercado europeu para ajustar o seu caixa. A esperança é a abertura da janela de transferências a partir de junho. O zagueiro Gil, que está bem valorizado, é um dos que pode render uma boa grana ao Corinthians, que tem 90% dos direitos econômicos do jogador.